Chefes da diplomacia europeia reuniram-se em Bruxelas esta sexta-feira para um encontro de emergência. O assassinato norte-americano de um comandante militar iraniano, a vaga de mísseis iranianos contra bases norte-americanas no Iraque, assim como o misterioso desastre aéreo envolvendo um aparelho comercial ucraniano, colocou a região à beira da guerra. Salvar o acordo nuclear iraniano foi a prioridade para a diplomacia europeia. Somos nós que temos canais abertos com a América, o Iraque e o Irão. Isso é uma vantagem. Mas antes de mais, temos que falar no desastre que custou 176 vidas. É preciso uma investigação transparente. O seu homólogo alemão destacou o sucesso da diplomacia europeia. O perigo iminente de guerra, que foi uma possibilidade real nos últimos dias, acabou. Trata-se de um desenvolvimento muito positivo, que se deve à União Europeia e a muitos Estados-membros, que interviram em ambas as direções. Na agenda está também a situação na Líbia, onde os combates se intensificaram nos últimos dias. A complicar a situação está o envolvimento no conflito da Rússia e da Turquia, que consideram uma invasão militar. A União Europeia pretende uma Líbia estável na medida em que o país é visto como essencial para os esforços europeus para interromper a imigração ilegal de África.